da parte, a quando apresentamos para a igreja, contamos essa conversa para a igreja, a igreja ficou muito emocionada, contente também, naturalmente foi a igreja, não fomos nós que decidimos, foi a igreja que votou o envio deles para o trabalho missionário, mas foi um tempo muito alegre, e aí o tempo passou, os anos passaram e estamos caminhando juntos aí. Amém. Eu desejo dizer que é uma honra muito grande para mim, para minha família, estarmos com vocês aqui nesse tempo, já estivemos ontem ali na serra, nem todos vocês estavam lá, mas foi um tempo muito gostoso, muito bom, ontem, apesar da chuvarada, foi ótimo estar ali participando, batindo com os irmãos, e também estivemos ali nos confraternizando. Eu desejo agradecer de todo o coração o convite que me foi feito para estar aqui neste dia, nesses dias, se alegrando também, juntamente com vocês, por essa passagem, este jubileu de pérolas que a igreja Batista em Cavaleiros está comemorando. Estou muito feliz, é uma satisfação muito grande, realmente sempre vencido estar com vocês, e eu trago também um abraço de vários irmãos lá, de Itani, de Rua da Palha, distância também, né? O pastor Pedro Alexandre mandou um forte abraço para todos vocês, e alguns irmãos e irmãs também lá, que têm congregado conosco, eles me pediram que estivessem, então, transmitindo aqui para vocês um abraço, um voto de felicidade, né? E feliz aniversário por este momento tão importante na vida da igreja. E a igreja, a igreja local do Senhor, lá em Itani, ela está bem, assim, ligada, né? A igreja Batista aqui em Cavaleiros, há laços, né? Muito importantes, como o pastor Acno disse, né? O pastor Acno disse, entre nós que estamos lá e vocês que estão aqui, né? Eu sempre tenho agradecido a Deus e agradecido a vocês também, por tudo que têm feito, né? A favor das atividades missionárias lá, do Sergipe. E com certeza, não só as do Sergipe, mas as de outros lugares também, né? Onde vocês têm, Deus tem colocado no coração de vocês para estarem indo, né? Então, eu tenho certeza que o Senhor tem estado com vocês, tem estado conosco, né? Podemos perceber isso, é uma igreja onde nós vemos unidade, né? Nós vemos amor ao Senhor, amor pelas almas perdidas, paixão pelas almas perdidas. E é assim mesmo que uma igreja, uma igreja saudável, como diz o pastor Mark Dever, né? Uma igreja saudável, ela tem marcas, né? E uma das marcas de uma igreja saudável é paixão pelas almas. É levar, né? A mensagem do Senhor às pessoas, a tantas pessoas, né? Há milhares de pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro. Pessoas que estão próximas de nós, nossa rua, às vezes até dentro das nossas casas, e nossa cidade, Brasil e no mundo. Então, uma igreja, com certeza, ela é abençoada quando ela obedece ao Senhor Jesus, obedece as ordens dele, os mandamentos dele. Eu desejo falar para nós, nesta manhã, sobre a grande comissão. Então, inicialmente, eu convido os irmãos a abrirem suas bíblias aí, num texto, que é o texto muito conhecido, nosso, que está o primeiro evangelho. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dos versículos 18 a 20. 這是 215-6-6-7- yeah-star-se, a neededória. Então, que é a dívida, é, cesse, um pedaço muito selo, Eu vou ler, Diz assim a palavra do Senhor. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez neste momento. Querido Deus, nosso Pai Celestial, estamos diante da Tua santa e bendita palavra, ela que é viva e eficaz. Desejamos meditar, refletir sobre este tema tão importante. Para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para a Tua igreja. Fala, Senhor, conosco, nesses momentos seguintes, nós suplicamos isso. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Muito bem, este é o último discurso de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui, então, uma ênfase muito forte em missões. E quando nós observamos outras passagens paralelas a essa, e que são referentes a esse mesmo discurso, nós vamos ver que há algumas diferenças. Então, a ordem de Jesus segundo Mateus é Vão e façam discípulos, conforme lemos, agora há pouco. Marcos, ele escreveu um pouco diferente. Ele disse, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Lucas registrou o seguinte, E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. E João já escreveu também diferente. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu envio vocês. Segundo Mateus, então, há uma ordem para nós. Fazer discípulos. Segundo Marcos, novamente uma ordem para nós. Pregar o Evangelho. E Luca nos diz, para estarmos pregando o arrependimento para perdão dos pecados. E João diz que, assim como Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus também enviou os seus discípulos e até hoje ele continua nos enviando para pregar, então, o Evangelho. Há uma contradição entre os evangelistas? Não. Claro que não, porque a palavra do Senhor nós sabemos muito bem que não há contradição. Há uma harmonia entre essas passagens. São passagens diferentes, palavras diferentes, segundo o que os evangelistas registraram, mas o significado aqui é o mesmo. É como um coral de quatro partes em que cada uma parte canta uma voz diferente, mas no final é a canção é linda, é bonita, com aquela faz diferença das vozes, né? Então, nós devemos fazer discípulos. Como nós fazemos discípulos? Pregando o Evangelho. Paulo nos diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir? Ouvir a palavra de Deus. Então, nos púlpitos, a palavra de Deus tem sido pregada aqui, cavaleiros, e em várias partes do mundo, né? E também a palavra do Senhor tem sido pregada nos escritórios, nas faculdades, nas escolas, na rua, na rua onde nós moramos, na cidade onde nós moramos. e então, não há limite, né? Em termos de um local. A pregação do Evangelho não é para se pregar somente entre quatro paredes, mas em todos os lugares. Então, nós temos escola bíblica, no nosso caso, lá, escola bíblica dominical, evangelística, né? Nós estamos trabalhando com uma escola bíblica dominical específica e evangelizando. E aqui, com certeza, vocês também têm feito um trabalho de evangelismo. É isso, a ordem de Jesus para nós, muito clara, pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é o mesmo que pregar sobre arrependimento para perdão ou remissão de pecados, conforme Lucas nos diz. Então, poucos dias antes de sua ascensão, o Senhor Jesus deixou o que nós conhecemos como a grande comissão, que está nesses textos que eu apresentei para vocês, que foram escritos pelos quatro evangelistas. Então, nós devemos dar atenção especial a essas importantes palavras que, inicialmente, foram dirigidas aos onze, mais, essas palavras também foram dirigidas a todos nossos irmãos e irmãs do passado, né? E essas palavras, elas são dirigidas hoje, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Elas são dirigidas a todos nós. Em primeiro lugar, nós aprendemos sobre a autoridade de Cristo. os discípulos, sabemos muito bem que eles passaram por muitas dificuldades, fraquezas, dúvidas, difícil. Nós vemos que eles tiveram muitas dificuldades, eram pecadores, foram homens chamados, foram capacitados, mas eles tiveram seus momentos de fraquezas, momentos de dúvidas. E, em vez de se afastar, né? Desses discípulos fracos, vacilantes, com seus problemas, com suas dificuldades. Jesus se aproximou. Não é isso? O início do texto que nós lemos hoje, Mateus, diz que Jesus se aproximou deles. Jesus falou de uma forma carinhosa com eles. Jesus dirigiu palavras de encorajamento para os seus discípulos. Então, ele provou de forma bem clara que ele venceu a morte, e que ele foi enviado por Deus. Então, o Senhor Jesus, ele passa a entregar os seus discípulos e diz, agora vão ser, vocês vão ser meus representantes. Então, Jesus Cristo é o representante de Deus. Nós somos representantes de Deus. Nós somos representantes de Cristo Jesus aqui na Terra. E ele é a autoridade máxima, conforme Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes de Cristo, enquanto nós estamos vivendo aqui, não é? Aqui em Cavaleiros, estamos no Sergipe, ou em qualquer lugar onde o Senhor estiver nos enviado. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a autoridade máxima. Foi-me dado todo o poder nos céus e na Terra. O Salmo, capítulo 2, versículo 6, nos diz, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, o meu santo monte, referência a Cristo Jesus. Romanos 14, 9, por essa razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. Filipenses 2, 9, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Lucas, capítulo 1, versículo 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. João 17, 2, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O Salmo 110, 1, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem essa autoridade, esse poder no céu e na terra. todo universo está sobre o seu reinado, ele é Senhor sobre todos. Não havia então motivo para os discípulos ficarem desencorajados, ficarem desanimados, ainda mais naquele tempo ali que o Senhor Jesus, ele estava já para partir, corporalmente, ele não estaria mais com os seus discípulos e os discípulos estavam então pensativos, preocupados, como será sem a presença do nosso Senhor, do nosso Mestre, mas Jesus então dirige essas palavras para eles e passa a responsabilidade de estarem pregando, de continuarem o trabalho da pregação do Evangelho. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou uma ordem e deixou também um encorajamento. E nós podemos já nesse momento tirar aplicações para nós. Nós vivemos num mundo muito difícil, passamos por crises as mais diversas. Nossa fé, nossa vida secular, e problemas e problemas e a si mesmo. O Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos olhar para Cristo Jesus, devemos olhar para a sua palavra, devemos confiar nele, porque ele é a autoridade máxima. Ele deixou palavras de encorajamento para nós. então em meio às dificuldades, aos problemas, aos obstáculos que surgem e surgem mesmo no nosso viver, vamos olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra e então continuar obedecendo a ele, trabalhando, servindo a ele, enquanto ele mesmo nos concede a oportunidade. A seguir nós aprendemos sobre o dever que Jesus incumbiu aos seus discípulos. Quais as atividades e qual a mensagem? Fazer discípulos. Como é que podemos fazer discípulos? Pregando o Evangelho. e pregar o Evangelho é pregar sobre arrependimento para perdão dos pecados. O que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de mente, atitude, maneira de pensar, disposição, caráter, consciência moral ou voltar-se do pecado para Deus. Arrependimento é a tristeza pelo pecado e o desejo ardente por abandoná-lo. Impossível, não é? Para o ser humano decaído, morto em seus pecados e transgressões, se arrepender. Nós nos arrependemos. Um dia o Senhor nos deu o arrependimento. Pela fé nós cremos em Jesus. Então houve em nós se realmente houve a regeneração, houve uma mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de vontade, mudança de caráter, consciência moral. Nos voltamos para o Senhor, o nosso Deus. O pastor Herman Heskman, ele escreveu sobre fé e conversão, afirmando, fé em sua operação é ao mesmo tempo a conversão do homem no sentido espiritual. Podemos colocar isso desta forma, conversão é o fruto imediato da fé, pois a conversão considerada como arrependimento é uma mudança de mente e portanto também da vontade. Pelo poder da fé, tanto a mente como a vontade são mudadas do pecado para a justiça e postas em direção ao Deus vivo em Cristo. Então a nossa mente e a nossa vontade foram mudadas. não aconteceu isso? Quando olhamos cada um de nós para nosso próprio coração, quando fazemos uma comparação entre a nossa vã maneira de viver que vivíamos anteriormente e a maneira como nós vivemos hoje. Houve uma mudança significativa, é certo. Porque se alguém que foi batizado, se alguém que é membro da igreja e não percebe isso, é complicado. Milhares de pessoas então em todo o mundo precisam ouvir sobre arrependimento para perdão ou remissão de pecados. Milhares de pessoas em todo o mundo precisam ouvir sobre arrependimento e perdão dos pecados. A realidade do nosso mundo é uma realidade que se nós pararmos e pensarmos, refletirmos, vamos ver que o quadro realmente é um quadro que em princípio é desanimador, mas nós não devemos desanimar conforme disse. Então eu desejo apresentar nesse momento algumas estatísticas e alguns desafios. É claro que aqui o tempo é limitado e é um resumo de como está a situação do nosso mundo. De quão carente estão as pessoas do evangelho. Tanto aqui onde moramos como em Sergipe, entre os ribeirinhos, Haiti, o mundo inteiro. Sul da Ásia, lá as crianças são maltratadas. Elas sofrem de tudo, são abandonadas, abusadas. Lá os animais têm mais valor do que uma criança. os animais são adorados. As pessoas tratam os animais como deuses. No sul da Ásia, famílias vendem seus filhos ainda bebês. Essa questão está ligada a toda atmosfera de religiosidade e politeísmo. No sul da Ásia, há mais de 36 mil deuses. Europa, envelhecimento da população, ataques terroristas, crise de refugiados. A secularização é uma realidade. As pessoas têm o suficiente para viver, mas não têm nada por que viver. Têm os meios, mas não têm sentido. Possuem tudo do melhor. Por outro lado, também estão no topo da lista da população depressiva, drogados, suicídio de jovens. perderam o sentido da vida. O dinheiro e o bolso perderam o sentido da vida. Refugiados. Hoje, há mais de 65 milhões de refugiados em todo o mundo. São pessoas que, diante da guerra, da miséria ou da depressão em seus países de origem, buscam em outra nação a esperança de uma vida digna. No entanto, o que muitos encontram é um dia de exploração, um dia a dia de exploração, distante do ideal da vida que sonharam para suas famílias. Outra questão, a Bíblia continua sendo desconhecida por uma grande faixa da população de todo o planeta. Hoje, é formada por mais de 7 bilhões de pessoas. Em todo o mundo, há aproximadamente 3.600 povos não alcançados. Eles não têm a palavra de Deus em seu próprio idioma. São 6.912 idiomas em todo o mundo. Estima-se que haja de 300 a 400 línguas ainda não catalogadas em regiões do Pacífico e da Ásia. Algumas pessoas, então, estão trabalhando no sentido de traduzir a palavra de Deus para essas pessoas. que trabalho maravilhoso, lindo, não é? E quanta carência há nesse sentido. Para se fazer isso, precisam recursos mais diversos. guerras na Síria, Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, Nigéria, Líbia, Tanzânia e Somália também estão sofrendo ataques dos radicais dos radicais islâmicos. Essa semana eu li que os Estados Unidos da América apresentam a pior crise de consumo de drogas das últimas décadas. A overdose já se tornou a principal causa da morte acidental. Atualmente, os Estados Unidos da América é o país com maior índice de consumo de drogas do mundo. Coisa triste, não é? Muitos recursos, muito dinheiro. Não poderíamos deixar o Brasil de fora. O Brasil está em 16º lugar no ranking mundial de violência. O Brasil tem a terceira maior taxa de roubos da América Latina. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de cocaína. Estimativas apontam que uma mulher a cada 15 segundos, um idoso a cada 10 minutos e 18 mil crianças por dia sejam vítimas de algum tipo de violência no país. Existe a desigualdade social, desemprego, impunidade, as mais diversas, alto índice de corrupção de órgãos públicos. Então, meus irmãos, com esse pequeno, essa pequena apresentação do que está acontecendo no nosso mundo, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, precisamos obedecer a palavra do Senhor, porque milhares de pessoas precisam ouvir sobre arrependimento para perdão dos pecados. Como pode haver uma mudança nesse quadro? Com programas sociais, os sociólogos, psicólogos, e governantes, políticos? Não. Pregação do arrependimento para perdão dos pecados. João Batista, né, pregou, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus Cristo, nosso Senhor, pregou, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, também pregaram sobre arrependimento para perdão dos pecados. Mesmo depois da sua ressurreição, Jesus enfatiza que em seu nome seja pregado arrependimento para perdão dos pecados. A todas as nações, começando o Jerusalém. As escrituras nos dizem que nós devemos confrontar os pecadores. Precisamos confrontar os pecadores. John MacArthur, pastor John MacArthur, lhe disse, nunca suavize o evangelho. Se a verdade ofende, então deixe que ofenda. As pessoas passam toda a sua vida ofendendo a Deus. deixe que se ofendam por um momento. Então, meus irmãos, eu às vezes vejo algumas pessoas, podem ser irmãos nossos, mas a forma como tem pregado o evangelho, eu penso que não estão de acordo com as escrituras. Recentemente lá, eu observei em instância, enquanto o semáforo fechava, alguns jovens, muito bem intencionados, eles corriam para onde os carros iam parando, eles ficavam ali perto daquele local e com uma faixa. Jesus te ama. Eu vejo um tanto, eu vejo um tanto complicado você chegar para as pessoas e dizer, Jesus te ama. porque o pecado está presente no coração das pessoas. As pessoas, nós sabemos a palavra muito clara de que nós nascemos sob a condenação, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, nós não queremos o evangelho, nós não queremos Deus, não queremos Jesus. A vontade das pessoas estão voltadas para o mundo, para o pecado. então, eu penso que nós não podemos suavizar. Paul Washer, outro pregador que também tem sido duro quando ele prega o evangelho, tem sido firme. E ele disse uma vez, pastor Batista, também, Paul Washer, ele disse, ninguém jamais pode resistir à pregação do evangelho. ou eles se voltarão contra você como animais furiosos ou eles serão convertidos. Então, cabe, não é? Pregar o evangelho e confrontar as pessoas com os seus pecados. lá em instância há uma senhora que ela trabalha com depilação e Silvana tem estado sempre com ela e esta semana Silvana esteve falando do amor de Cristo para ela. E ela é católica, carismática, ela tem os joelhos escalejados de rezar e ela está em uma busca muito grande. Ela fez amizade agora com uma senhora que é neopentecostal. Então, eles estão conversando ali e a senhora está lá tentando ensinar algumas coisas para ela, mas ela chegou para Silvana e disse, falou a respeito de uns familiares dela, que os familiares delas tinham o Espírito Santo. Silvana disse, não. Silvana conhece esses familiares dela que não são crentes e Silvana então foi uma oportunidade para dizer que tem o Espírito Santo de Deus quem foi regenerado. E aí então, ela pôde conversar, falar de Cristo para aquela senhora. Então, precisamos realmente fazer assim. mostrar para as pessoas a condição que elas estão vivendo, fazer com que elas tomem consciência dos seus pecados para que e orar ao Senhor para as pessoas para que o Espírito Santo de Deus esteja convencendo essas pessoas realmente dos seus pecados, da justiça e do juízo. Então, a primeira pregação depois do revestimento e capacitação do Espírito leva Pedro a responder aos judeus o que eles deveriam fazer diante da obra expiatória de Cristo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 38. Então, essa era a pregação dos apóstolos. Essa deve ser também a nossa pregação. Nossa pregação. Minha pregação, lá, Sergipe. A nossa pregação em todos os lugares onde nós estivermos. Pois, sem arrependimento, a palavra diz que não há perdão ou remissão dos pecados. Os desafios, eles estão, então, presentes. aqui, em Macaé. Estão presentes lá no Sergipe. Estão presentes na Ásia. Estão presentes nos Estados Unidos. Na Europa. Na África. Em todo o mundo. Nós temos desafios. Nós temos uma ordem. Nós temos a mensagem, não é? Nós temos a mensagem. e o campo é o mundo. Os trabalhadores são poucos. As carências são muitas. São muitas. Qual o alcance da pregação? Todas as nações, todas as pessoas, até os confins da terra. Há uma frase que diz, bem conhecida, eu penso de vocês também, que missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. eu tomei. Eu tomei a liberdade de fazer uma modificação nessa frase. Eu escrevi assim, missões se fazem com os pés dos que vão e dos que ficam. Com os joelhos dos que ficam e dos que vão. E com as mãos dos que contribuem, tanto dos que ficam como também dos que vão. todos nós precisamos estar envolvidos com o íris de Jesus. É isso? Afinal, Jesus não disse assim, enviem, Jesus não disse, enviem missionários. O que ele disse? Vão. É para todos nós. aí talvez você possa dizer, ah, mas eu não posso ir. Eu trabalho embarcado, trabalho na Haliburton. Eu trabalho, como é que eu vou? Mas aonde vocês estão? Vocês podem ir. vocês podem cumprir o ídio de Jesus. Ou vão, segundo a NVI, de Jesus. Não há pessoas, não há pessoas onde você estuda, onde você trabalha, que precisa ouvir de Jesus? É possível que até você trabalhe com algum americano, com algum europeu. Você pode pegar um Novo Testamento ou uma Bíblia na língua dele, hoje é mais difícil, você dá de presente para ele. Você está indo por todo mundo, você não foi lá onde ele mora, quem sabe nos Estados Unidos ou na Noruega, não sei, mas ele está perto de você. Na verdade, meus irmãos, irmãos, então, aonde você está? Aonde nós estamos é um campo missionário. E que campo, não é? Lá, por exemplo, na Sergipe, uma boa parte dos membros da igreja, eles estão lá conosco, mas às vezes, por exemplo, é uma irmã, o esposo não é crente, eles têm filhos que não são crentes. Eles têm muitos, eles têm parentes, às vezes, dentro da própria casa ou fora, que não são crentes. Alguns, às vezes, moram, né, fora, moram em outra cidade, então, dali eles podem pregar o Evangelho para aquele... Então, meus irmãos, as oportunidades para nós estamos pregando o Evangelho são muitas. As carências são muitas. O quadro, conforme eu apresentei aqui, é um quadro complicado. Então, ir, orar e contribuir é um dever de todos nós. eu estou trabalhando atualmente lá em Tani, para sermos uma igreja parecida com a igreja em Cavaleiros. Trabalhando lá. Temos feito, né, temos, estamos num processo para que a igreja esteja crescendo nessa área de missões. Ah, mas as pessoas são tão pobres, né? Elas precisam receber ajudas. Elas... Não. Eles precisam, sim, de ajudas, como têm recebido. Mas eles também... Ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Nós vemos, eu me lembro que aqui, no passado, eu preguei sobre os nossos irmãos da Macedônia, né? Pobres, pobres. e algumas pessoas diziam, e eles tinham um amor tão grande, eles gostavam tanto de ajudar, de contribuir, e algumas pessoas, às vezes, né, diziam, não, rapaz, mas vocês, vocês já não têm tão pouco. Não. Amor, né? O amor de Cristo, ele nos constrange. Então, eu quero, eu tenho passado para a igreja Laís. Nós precisamos, nós precisamos, lá nós precisamos orar, nós precisamos contribuir, precisamos ir. Porque há uma ordem. Há uma ordem. Há uma mensagem. e as carências são muitas. Finalmente, o nosso texto sobre a grande comissão nos fala sobre uma preciosa promessa. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O fim dos tempos ainda não chegou. Nós estamos vivendo um período que antecede o fim dos tempos. nós. nosso Senhor Jesus Cristo está falando para nós. Eu estarei com vocês estar com ele e contar com a presença dele. É maravilhoso. Ele é autoridade máxima. Ele é o próprio Deus. Ele nos encoraja. Ele nos fortalece. Ele nos dá as condições necessárias para nós estarmos indo. Entre a sua ressurreição e sua ascensão, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos umas cinco vezes. e ele prometeu que concederia sua presença aos seus discípulos contemporâneos e a todos os seus discípulos em todas as gerações. Até hoje, não é? E até o fim dos tempos. Não a sua presença corpórea, mas a sua presença espiritual. o bispo Heile, ele nos diz que todos os verdadeiros crentes se apossem dessas palavras de Jesus e as tenham sempre em mente. Cristo está conosco todos os dias em todo lugar que vamos. Quando nasceu neste mundo, ele veio para ser Emmanuel, Deus conosco. Agora, quando chega o fim de seu ministério terreno e está prestes a deixar o mundo, ele declara que é Emmanuel sempre conosco. Ele está conosco diariamente para perdoar, conosco diariamente para santificar e fortalecer, conosco diariamente para defender e guardar, conosco diariamente para conduzir e guiar, conosco em tristezas e alegrias, conosco em saúde e enfermidade. Lembra o dia do casamento, né? Quando nós o esposo, esposa, fazemos aquele voto, né? De estar o tempo todo um com o outro e o Senhor Jesus, ele então declarou, afirmou que estaria conosco o tempo todo. Conosco enquanto estamos vivendo aqui e conosco na eternidade. Então, meus irmãos, vamos manter em nossas mentes, em nossos corações, essas verdades. verdades maravilhosas. Dificuldades vão surgindo. Dificuldades já surgiram na nossa carreira cristã até aqui. Dificuldades surgirão enquanto nós estivermos aqui. Mas o Senhor é conosco. Algumas vezes, será que será que a gente não esquece, né? Esquece. Mas temos nossos momentos, sim, de fraquezas, né? Os discípulos de Cristo tiveram seus momentos também de fraquezas. Mas eles foram fortalecidos, eles cresceram, eles amadureceram. e após a partida de nosso Senhor Jesus Cristo, eles obedeceram, eles sofreram, eles cumpriram a missão que o Senhor Jesus deixou pra eles. Muito bem. Não é isso? Com as suas limitações, mas nós podemos ver nos escritos, no que ficou registrado a respeito deles. Nós podemos ver um legado. Podemos ver o quanto eles fizeram, em prol do reino de Cristo, em prol do evangelho. a palavra do Senhor foi espalhada. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, quando olhamos para os outros apóstolos também, para os outros discípulos, vemos isso. Quando nós olhamos para a história da igreja, para os mártires, lembro que o pastor Ruito um dia chorou aqui na frente, falando dos mártires, quanta luta, porque é assim mesmo. Quanto mais nos empenhamos em avançar, em obedecer ao Senhor Jesus, em pregar o seu evangelho, também as oposições, as oposições, elas acontecem. Hoje, muitos de nossos irmãos e irmãs, estão sofrendo, porque estão pregando o evangelho em locais onde as perseguições são muito duras, mas eles estão pregando. Eles não deixam de pregar, não é? Porque eles sabem que o Senhor Jesus está com eles, seja dentro da prisão, seja fora da prisão, seja na hora de um enforcamento, na hora de uma crucificação, alguns são, alguns são, tem morrido de uma forma triste, mas todos vitoriosos. Então, que nós, meus irmãos, possamos crescer, eu desejo, possamos crescer. e eu penso que há espaço, né, pastor Ruita, pastor Acre, pastor Ruita, há espaço para crescimento nessa área de pregação do evangelho, de avançar. Eu, eu li recentemente um artigo escrito pelo pastor A.W. Pink, né, e ele que já, olha que ele já, já faleceu há 1952, um ano antes de eu nascer. Mas, homem de Deus. E ele escreveu para seus contemporâneos naquela época. Ele diz, tem muita gente que está brincando de fazer missões. Muita gente brincando de fazer missões. Por quê? Porque os desafios, porque são muito grandes. O quadro é muito triste. Milhares de pessoas estão na idolatria. Estão nas drogas. Estão caminhando para o inferno. Muita gente não conhece muita gente não tem, não sabe que é uma, esse livro, não conhece esse livro. Muita gente não conhece, não conhece Jesus Cristo. Muita gente não conhece. até mesmo no Brasil. Eu penso em alguns lugares mais distantes. As pessoas podem até vagamente terem ouvido falar de Jesus, mas não conhecem. Não ouviram a pregação expositiva da palavra e não ouviram que elas são pecadoras, que elas nasceram pecadoras, que elas precisam do arrependimento, que elas precisam crer em Jesus para elas receberem a vida eterna. Então, meus irmãos, vamos orar. Vamos continuar orando, né? Vamos continuar contribuindo. Vamos continuar rogando ao Senhor da Seara que envia mais trabalhadores. voltando aqui ao artigo de A.W. Pink, pastor A.W. Pink. Será que Jesus, a volta de Jesus, não está demorando porque está faltando pregar o Evangelho mais, ir mais, avançar mais? Porque somente quando todos os eleitos dele, ouvirem a palavra, receberem a palavra, receberem a Cristo, aí sim, é assim que está escrito, somente no tempo, então, em que o Evangelho estiver chegado. todas as nações, ele, então, voltará. Que o Senhor, então, nos ajude, nos dê mais paixão pelas almas, mais o amor de Cristo possa estar nos constrangendo. Que possamos continuar, pregando o Evangelho, aqui, aqui em Macaé, no Sergipe, entre os ribeirinhos, e em todos os outros lugares, onde Deus tem colocado, então, no coração, da liderança desta igreja, no coração de todos vocês, e também nos nossos corações, lá no Sergipe. Amém? Amém. Amém.